Professor José Roberto Mendonça de Barros, boa tarde, amanhã, definição de juros nos Estados Unidos, o mundo de olho, dólar em alta, bolsas em baixa, aqui no Brasil zerou o ganho do ano nas bolsas e isso não é só um jogo, não é que as pessoas estão num cassino, é um jogo de expectativas em torno da coisa real, porque juros mais altos nos Estados Unidos, impacto na economia mundial, eu queria ouvir o senhor sobre isso, lá fora nos Estados Unidos e o impacto aqui para a economia brasileira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Fábio. De fato, é muito mais que um jogo, é um cenário bem complicado e a mãe de todos os problemas chama-se inflação, como você mencionou, inflação no mundo inteiro subiu muito, tem um país desenvolvido inflação na faixa de 8, 9%, é algo que não acontece há décadas, inflação no Brasil também muito alta, infernizando a vida da população e a forma de lidar com a inflação, infelizmente, quase sempre ou sempre passa por elevação de juros e essa é a origem dessa derrocada. Havia muita gente que esperava que a inflação nos Estados Unidos tivesse começado a fazer isso e eu vou lhe dar um exemplo que está no centro das discussões. Praticamente todas as projeções sugerem que o preço internacional do petróleo está mais fácil que ele suba mais, dada a sua escassez, do que ele caia. E isso independente do juro americano. Ora, nós estamos numa discussão aqui muito complicada, o governo, num lance populista, está tentando derrubar o imposto, o ICMS, além de impostos federais, sobre combustíveis também, energia elétrica, para baixar os preços. E enquanto que se lá fora subir o preço do petróleo em dólar, e se o dólar aqui desvalorizar como desvalorizou nos últimos dias, vai compensar, o aumento na bomba vai acabar não chegando. E isso é um desafio, é um desafio enorme. E do ponto de vista do consumidor, é o preço na bomba que interessa. Se ele subir ou deixa de cair, porque é o preço lá fora, se é o dólar, se é o ICMS, não faz muita diferença para os estados, faz, mas para o consumidor é que caia. E de repente vai-se fazer esse tumulto todo na parte fiscal, e o efeito líquido é que pode não cair. E aí a coisa fica mais difícil para todo mundo, né, Eduardo? Vamos acompanhar a Pensa Brasil, o professor José Roberto Mendonça de Barros, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Obrigado, professor. Tchau, até semana. Até.